Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês que sim, é isso que você leu no título Vai ter um filme live action do Pac-Man Sabe o Pac-Man, o come-come, como a gente conhece aqui no Brasil Sabe aquele bichinho que faz waka 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 Come as bolinhas, aí come a bolinha mais, né, maiorzinha E daí pode comer os fantasmas que tão correndo atrás dele, fantasminha fica azul Sabe esse jogo? Vai ter uma versão, vai ter um filme live action É uma loucura completa, a galera que tá pra fazer aí vai ser o mesmo povo que fez o filme do Sonic Sabe os dois filmes do Sonic que tiveram aí, que são legaizinhos, são filmes razoáveis Filmes infantis, óbvio, mas legalzinho e tal Só que o Sonic, eu acho que é mais aceitável você fazer uma versão live action do Sonic Do que do Pac-Man, né cara, mas os caras vão fazer aí um filme do Pac-Man Eu acho que vai ser uma loucura completa A gente não tem nada de informação, além disso que eu falei pra vocês até agora, tá Então é isso, o filme tá no começo do começo do começo da produção Então a gente não tem nenhuma imagem, nem nada Isso que vocês tão vendo aí na tela é um negócio do YouTube É um fan-filme, né, no YouTube que os caras fizeram pra tirar sarro Mas eu não sei, eu não consigo pensar em como que eles vão fazer um negócio desse Mas eles vão, eles vão, tá confirmado É, e é isso aí, vai ter muito dinheiro com certeza investido E a gente vai ter que esperar pra ver essa coisa maluca, né O filme do Sonic, todo mundo também achava que ia ser uma loucura, né E no final, aquilo que eu falei foi legalzinho, né Tipo, a nota 5 no máximo ali, né Mas, tipo, eu esperava que fosse muito pior, né, cara Então, tá aí Essa é a notícia de hoje E eu não sei o que falar mais Porque a loucura está completa A gente já não teve filmes bons de videogame Quando eram jogos que eram já adaptados pra, tipo, Resident Evil, né É uma série que você fala Pô, dá pra fazer um filme tranquilo Tanto que o Resident Evil, o jogo, é baseado em filmes de terror Então, você fala Pô, então é o jogo perfeito você fazer o filme Fizeram o que aconteceu Meio ruim, né Bem ruim, na verdade Depois, Silent Hill também Mesma coisa Fizeram o filme É, meio ruim também Sabe, vários filmes Uncharted Fizeram o filme do Uncharted agora Uncharted, filme do Uncharted É ruim Bem ruim, cara Outro jogo que é baseado em filmes de ação Então, tipo Como que vai ser um negócio desse O Sonic, de novo, como eu falei Sonic, pelo menos, é um jogo que tem uma história Tem um personagem bonitinho ali Ele passa por mundos Ele tem um vilão Ele tem um amigo E tal São coisas mais Que tem um conceito melhor Dentro da nossa cabeça De como que você pode fazer uma história Uma estrutura de história ali Pra fazer um filme Agora o Pac-Man Não tem nada Ele é uma bola Amarela Que tem uma boca e dois olhinhos E ele come bolinhas E ele tá sendo perseguido por fantasmas Dentro de um labirinto Não sei Não sei Mas vamos ver Espero que seja bom Espero que seja legal Minha esperança é alta Eu adoro o Pac-Man Acho um jogo Um dos jogos mais fantásticos Da história do mundo Aqui Eu adoro mesmo É um jogo incrível, cara E tomara que façam jus Aí ao jogo Eu acho que não vão fazer Eu acho que vai ser um filme No máximo Médio Mas eu quero esperar Pra ver a loucura Que eles vão conceber aí Com esse personagem Beleza? Mas é isso aí Deixa nos comentários agora O que você tá esperando Desse filme do Pac-Man Se você ficou surpreso ou não Também não esquece De deixar aquele Joinha Maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro Comenteudo aqui Do canal Joinha Vida e Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Tchau